Item 10, processo 48.500, 4.4.2012 e 7.7. Recurso administrativo interposto pela Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica em face do Auto de Infração 149 de 2012 da SFE, que trata de fiscalização do disposto nos artigos 32 e 33 da resolução normativa 270 relativa ao nível de qualidade do serviço de energia e a não prestação de serviços públicos de transmissão, respectivamente, das funções de transmissão da recorrente no ciclo 2010-2011. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Em 30 e 31 de 1 de 2012, foi realizada fiscalização para avaliar o cumprimento das posições estabelecidas na resolução 270 de 2007, que trata do nível de qualidade para o serviço de transmissão. Em decorrência da referida fiscalização, foi emitido o TN e acompanhado o relatório de fiscalização. Após análise da manifestação da transmissora, a SFE emitiu a I-149. Em 6 de 11 de 2012, a concessionária enviou o recurso, requerendo que fossem acolhidos os argumentos apresentados, então, da aplicação das penalidades ou, alternativamente, a substituição da penalidade pecuniária pela salvação de tráque ou a penalidade da advertência, ou a aplicação de sanção pecuniária, levando-se em consideração a RAP da transmissora ou unicamente o faturamento da concessionária de transmissão. Após análise do recurso, a SFE manteve a penalidade de multa aplicada e encaminhou o recurso para a diretoria para a obtenção de decisão final. Em 21 de 1 de 2013, foi sorteado para análise do pleito de reconsideração. Em 6 de 2, minha assessoria solicitou a manifestação da Procuradoria, que foi feita para o parecer 234 de 2 de 5 de 2013. É o relatório. Procuradoria. Pelo parecer mencionado, a Procuradoria opinou pelo não conhecimento do recurso em face à sua intempestividade. De fato, o recurso é intempestível. A Procuradoria também identifica que não há qualquer ilegalidade ou irregularidade. Portanto, voto por não conhecer, por intempestível, o recurso é iniciativo interposto pela CEGT contra o AI-149, para aplicar em decorrência do cumprimento do disposto nos artigos 32 e 33 da Resolução Normativa 270-2007, no sentido de manter a multa de R$ 94.431,33, que deverá ser atualizado no termo da legislação vigente. É o voto. Em discussão. Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A Procuradoria decidiu por não conhecer, por intempestível, o recurso interposto pela CEGT contra a autoinflação nº 149, mantendo, por consequência, a multa no valor de R$ 94.431,00. Próximo item.